Quando surge nosso palestra, tá começando o giro de notícias aqui do nosso palestra. Peço pra você deixar seu like, pra você comentar, pra você se inscrever e claro, se você quiser e puder se tornar membro aqui do nosso canal pra acompanhar todas as notícias do nosso Palmeiras com exclusividade. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro, é muito importante, lá tem muitas notícias exclusivas, lá no nosso grupo de membros do WhatsApp, sorteios e muitas novidades pra você aqui do nosso canal. E pra começar nosso giro de notícias, Luan Zagueiro renovou seu contrato até 2024. O Zagueiro assinou seu contrato nos últimos dias, na última sexta-feira com exclusividade, o nosso palestra divulgou que as negociações estavam bem encaminhadas e nos últimos dias o Luan renovou por mais um ano até 2024, Luan permanecendo aqui no Palmeiras. Luan, vitorioso, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Campeonato Paulista, Recopa, continua no Palmeiras por mais duas temporadas, chegando até 2023 e renovou por mais um ano, assim como outros atletas como Rony, Mike e tantos outros atletas campeões pela sociedade esportiva Palmeiras. E falando sobre zagueiros, o Palmeiras definiu pra 2023 as suas duplas, pensando na próxima temporada. Murilo e Gomes, a dupla titular desse ano, além deles, Luan e Naves, os zagueiros reservas do time do Palmeiras, do time Diabel Ferreira, já que Benjamim Kucevic pediu pra ser negociado, pensando em mais oportunidades e, claro, também pra abrir uma vaga de estrangeiro, já que ele não vem sendo tão utilizado. Então, o Palmeiras busca uma solução para o zagueiro chileno e, com isso, terá em Gomes e Murilo, e Luan e Naves, as duplas pra próxima temporada. Além deles, Henrique e Michel, zagueiros campeões também pelo Sub-20, farão parte de um elenco de transição, treinando, às vezes, com um elenco profissional já na próxima temporada. E aí, gostou das opções de zaga pro Palmeiras? Gustavo Gomes, Murilo, Luan, Naves e também Michel e Henrique das categorias de base? Concorda? Comente aqui. E pra fechar nosso giro de notícias, Paulo Vitor, treinador do Sub-20 do Palmeiras, recusou uma proposta do Goiás pra assumir o time goiano na Série A, o time profissional do Goiás. PV, super campeão, vitorioso com a base palestrina, não avançou nas negociações e continua no Sub-20 do Palmeiras pra próxima temporada. Esse foi o giro de notícias do nosso palestra. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, e comente o que você achou dessas notícias. Luan renovando por mais um ano, novas duplas de zaga e também Paulo Vitor permanecendo no Sub-20 do Palmeiras. Esse é o nosso palestra, sempre te informando com muitas novidades da Sociedade Esportiva Palmeiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho